Olá pessoal, tudo bom? Vamos aprender a fazer um cachepô com disco, lembram? Disco de vinil. Esse disco aqui, alguns de vocês de repente nem conhecem, né? Eu passei a infância escutando discos assim. Bem, primeiramente vou avisar, não peguem discos bons, peguem discos que estejam arranhados, que estejam empenados, né? Aqueles discos que têm ondulações, que quando a gente coloca para tocar, eles ficam repetindo a mesma fala, o mesmo trecho da música. Esse disco aqui, ele está empenado, tá? Por isso eu vou usar, assim como esse também estava. Esse aqui eu acho que estava arranhado. É um disquinho infantil, bloco editoras, bloco discos, né? De 1991. Como eu vou transformar esse disco em um cachepô? Simples, né? Fonte de calor, porque o disco ele é feito de cera de carnaúba, então ele derrete com muita facilidade, tanto que os discos não podem ser expostos às raízes solares, porque eles começam a empenar, né? E voltando a falar, usaremos discos empenados e arranhados, tá bom? Porque hoje em dia, gente, quem tem disco assim, tem uma raridade. Tem muita gente que está comprando e pagando bem caro, tá bom? Então fiquem atentos. Bem, vamos precisar de um disco. Vamos precisar de uma lata, uma latinha de metal, nada de lata de papel. Eu vou usar esse diâmetro da lata para referência. E vou colocar ele aqui, centralizado nessa parte de papel do disco. Assim, ó. Viram que legal? Não sobra praticamente nada, é só centralizar direitinho. Assim que eu vou colocar, com essa parte aqui para firmar bem. Porque quando o disco começar a se formar, ele tem que ter um apoio. Então, essa parte aqui tem que estar encostada no disco. Se eu deixar essa parte, esse meio do disco pode começar a afundar e o nosso cachepô não vai ficar assim, retinho. Pois bem, já mostrei para vocês a posição. E agora, vou fazer o quê? Vou ligar o forno. É, eu vou assar o disco, gente, literalmente. Eu vou ligar aqui o forno. Eu vou colocar a lata aqui entre uma grade e outra para ficar bem firme, não ficar torta. E vou colocar o disco. Lembrando de deixar bem centralizado. Forninho ligado e o disquinho aqui dentro. Já está começando a derreter, só que eu não vou poder ficar filmando aqui por conta do celular. Eu vou fechar a tampa. Eita! O meu fogão faz isso mesmo, tá, gente? Que é velhinho. E vou acompanhar aqui pelo vidrinho. Gente, ele já começou a derreter, tá? Só que eu não posso ficar muito perto do forno, senão o meu celular vai explodir. E se o meu celular explodir, eu não tenho mais como fazer vídeo, tá? Mas é isso, ó. Coisa de um minutinho, ele já começa a derreter. Gente, derreteu. Eu vou pegar ele aqui. Eu não vou conseguir gravar pegando ele, tá? Eu vou pegar ele aqui com uma luva e vou jogar ele ali dentro da pilha. Um minutinho, pessoal. Peguei ele no forno, coloquei ele aqui. Ele ficou parecido com uma estrelinha. Lembrando que quanto mais tempo ele ficar no forno, mais ele vai ficar com babadinhos, né? Mas como eu não quero gastar muito gás, pra mim, assim, igual uma estrelinha, está ótimo. Ele está muito quente, então, temos que pegar com muito cuidado. Agora eu vou dar um choque térmico nele. Pra quê? Pra ele interromper o processo de derretimento. Vou repetir que eu acho que o barulho da água atrapalhou. Eu vou dar um choque térmico nele para ele interromper o processo de derretimento e ele ficar duro, ó. Está duro e está geladinho. Vou molhar a latinha. E tirar a latinha e prontinho. Aqui está o meu mais novo cachepô. Esse ficou igual uma estrelinha mesmo, gente. Que gracinha. Ó. E fica bem duro, tá? Depois que molha, ele endurece. E aí, gostaram? Eu amei. Eu amo fazer essas coisinhas. Espero que vocês tenham gostado, tá? Lembrando que disco arranhado, disco com problemas, disco defeituoso, disco empenado, tá bom, gente? E muito cuidado ao ligar o forno. Muito, muito cuidado ao pegar isso aqui depois, tá? Pegue com luva, com pano de prato, qualquer coisa. Desliga o forno, espera um pouquinho. Depois pega e bota logo numa fonte de água para esfriar e interromper o processo, tá bom? Muito obrigada pela visualização, beijinhos e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho